Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo monitora a situação do ponta-esquerda Luciano Juba, de 22 anos, destaque do esporte nesta temporada, informa o perfil Gui Alvinegro. A diretoria alvinegra buscou informações para uma possível negociação. Luiz Freitas, um dos empresários de Juba, confirmou o contato dos dirigentes do Glorioso, em entrevista ao jornalista Pedro Maranhão, do site Eu Prático Esporte, especializado na cobertura do rubro negro pernambucano. Tudo dentro do que é normal, para um atleta em alta. Sondagem normal, disse Freitas. Luciano Juba tem nove gols marcados e seis assistências em 33 jogos nesta temporada pelo esporte, e seu contrato com o clube pernambucano vai até o fim, da próxima temporada. O jogador chegou ao time rubro negro ainda na base, e em 2021, foi emprestado para o Confiança. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.